Como eu faço leite condensado caseiro? No caso aqui eu coloco 3 xícaras de açúcar e um copo, um copo lagoinha de leite. Aí eu levo para ferver. Uma colher dessa de sopa, sopa não, de cafezinho né, pequena de manteiga, menor que tem. Aí aqui eu já preparo mais um copo, lagoinha né, de leite, tá vendo? Já deixo preparado que de acordo que dali for secando, para não subir muito, vou colocando. Aí vai ficar só 3 copos de lagoinha, porque são 3 xícaras de açúcar. Aí é um copo de leite, lagoinha, para cada copo de açúcar. E a manteiga é só para dar aquela liga de integral, sabe? Só para ficar como integral, porque esse leite aqui é de caixinha né? Deixa de cá ó. Aí eu coloco uma concha dentro do leite condensado, para não levantar muita fervura. Porque vai cair no leite aqui, e vai evitando de derramar. E fica 100% igual leite condensado depois que tá pronto, viu? Aí no caso aqui, ele vai levantar a fervura, vai secar esse leite. Aí eu vou pôr o segundo copo de leite. Aí na hora que tiver secado o terceiro copo de leite, aí eu mostro para vocês como é que é o ponto de leite condensado. Se eu quiser ele mais grossinho, é só bater no liquidificador. Mas não vai alterar nada, porque eu vou usar esse leite condensado para fazer o sorvete. Agora é só esperar aqui, daqui a três minutos eu volto. Pronto. Aqui ó, após três minutos, depende do fogão, lógico né? Vou até dar uma abaixada aqui. Aqui ó. Agora eu vou colocar o próximo copo de leite. Mas só que eu vou colocar assim ó. Porque se eu colocar ele todo, ele vai levantar fervura aqui e toda hora eu vou ter que ficar misturando. Aí pra mim não precisar nem de misturar meu leite condensado. Olha que a cor dele, sem bater no liquidificador, já está de leite condensado, tá vendo? Ó. Ó. Agora eu vou esperar daqui a três minutos, eu volto lá de novo. Porque não pode pôr muito leite e não pode ficar sem a concha aqui dentro. O leite que está dentro da concha, eu acho que está evitando de deixar ele derramar. Fora que a panela também é bem grandinha. Não posso colocar mais leite, porque se eu colocar mais leite, tem que esperar esse leite secar pra depois colocar mais leite. Pronto, vou abaixar o fogo, já está abaixo já. Baixar mais é só desligando, né? Aí, agora, vou colocar mais leite. Ficando de olho, né? Pra não derramar. Deixa eu mostrar a textura. A concha aqui dentro, que eu não derramar. Daqui a pouco eu volto. Mais um copo de leite. Preparado pra finalizar. E agora o fogo de olho, né? Que tá finalizando já, ó. Daqui a cinco minutinhos eu desligo. Aí já tá no ponto. Não pode esquecer a concha aqui, senão derrama. Pronto. Após o último copo de leite, levantou a fervura, pode desligar. Já tá no ponto. Levantou essa fervura aqui. Não precisa ficar muito tempo fervendo aqui, não. Porque senão ele dá cristal e já surta, entendeu? Só desligar agora. Pronto. Como ele tá quente, ele tá um pouco ralo. Mas daqui a pouco eu volto na hora que ele dá uma esfriada. Aí, pra ele esfriar, não coloca a tampa, não. Porque senão a tampa soa e cai água. Você tem que colocar um pano de prato assim, ó. Só esperar esfriar. Aí pro vídeo não demorar muito, aí eu faço um vídeo curtinho mostrando a finalização dele. Porque a forma de fazer é essa daqui, ó. Leite condensado de caixinha. Três caixinhas feitas em casa. Rapidinho, baratinho, tá vendo? Tchau, tchau. Vamos lá.